Nas semifinais da Comebol Libertadores, o time do Peixe eliminou na disputa de pênaltis o velho Sartesfield. Pitbull novamente foi de herói a vilão. Ele decidiu no tempo normal, mas na disputa de pênaltis o nosso artilheiro desperdiçou sua cobrança. Ainda bem que não fez falta, o time avançou, mas a gente tem que focar mais e caprichar mais nas penalidades. Todo mundo já tá ligado, é a nossa última temporada no futebol brasileiro. Temos hoje o esporte em casa na Vila, mas na Arena da Baixada o Furacão tem sanção na Vila, Amistosos da Celesta e vai que vai. Bahia na 30ª rodada e na 31ª o Vozão. Já começou então a reta final do campeonato e deu pra ver que sim, saiu o sorteio das semifinais da Libertadores. Vamos encarar o Corinthians. Vai sair faísca nesse jogo. Galera comenta bastante pra dar uma poupada no Pitbull, né? Deixa ele descansar alguns jogos. Não dá, véi. Não tem como. Quando o Pitbull não joga, o time perde e a gente tá na disputa da liderança do campeonato brasileiro. De momento igualzinho com o Botafogo, só perdendo no saldo de gols. Os caras estão chegando aí já no gramado da Vila Belmiro e você que tá chegando nesse vídeo, voadora naquele like marotinho, daquele jeitinho. E se é novo, muito bem-vindo. Já chega explodindo o botão do like. Se curte o conteúdo, se inscreve. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram e o Geração Gamer 2 e 3. Meus outros canais aí no YouTube. Geração Gamer Futebol Mobile, o 2 e o 3 é de FC24 pra console. Reautoriza o árbitro. Vamos lá, molecada. É foco na missão. É Pitbull, o Loquim pra meter gol da assistência. Decidir mais jogos ali e quem sabe a gente terminar esse vídeo com o Santos na liderança do campeonato brasileiro. Tem bola. Ela vem chegando. Pitbull tá na área. Quem mete cruzamento mandou na boa. Pitbull! Enraivado. Dancinha. Vai, vai. Requebra. Bota aí a bola na rede. É nosso, mano. Gol do Santos. É do Santos. Pitbull. Bola do Wesley. Tabelou. Ele olhou. Wesley Patatino. Pé esquerdo do Pitbull. Tem lançamento. Tem Pitbull matando ela no peito. Saiu na frente. Não perdoa. O segundo do Santos. O segundo do Santos. O segundo de Peter Garra. E vai. Gol do Santos. É nessa bola, hein. Matada no peito cruel. E o chute letal fatal. Sem chance pro goleirão do esporte. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada. Grande vitória. Duas chances a gente teve. Duas chances a gente botou na rede. Pitbull aos nove e aos setenta e quatro. Começamos bem demais que o Botafogo empatou o jogo deles, hein. Corinthians encostou ali. Também tá em terceiro com cinquenta. Ao lado do Galo também cinquenta. E o Fluminense quarenta e nove, né. Até o quinto, todo mundo tá disputando esse título ainda. E jogamos o esporte pra zona da degola com essa vitória, hein. Caiu pra décimo sétimo. Vamos lá então, Arena da Baixada. Daqui a pouco vamos conferir como tá a artilharia do campeonato. Por enquanto, Pitbull tá na frente. Já vou adiantando pra vocês. Aí o Peixe. Vamos correr na área. Quem sabe essa bola vem e o cruzamento é pro Pitbull. Uh, cabeceamos no ângulo. E o Bento foi lá buscar. E é o segundo tempo. Bora que bora. Já tem Pitbull pedindo. Dominando e abrindo a jogada. É isso aí, Peixão. Vamos chegar junto. Inversão ali. Zero a zero por enquanto. O time não finalizou ainda a não ser a testada do Pit. Vamos pra dentro. Vai, Pit. Ai, não passou. Vai brigando por ela. Marcação ali do Kelvin é sangue gelado, né? Ele não ficou com medo de sair no chutão. Mais uma do Soteudo. Vem cruzamento. Ai, caraca. Ele tentou o passe de costas. Ele bateu com as costas na bola. Percebe o Pit. Lindo. Lance dele. Mas aí tinha um carrinho do terceiro. Lucas Lima entrou agora há pouco. Já toca pro Pit. Nem deu pra dominar direito. Marcação do Furacão já tava em cima. E olha o Thiago Andrade. Chegou, bateu e explodiu no nosso zagueiro. Santos já vem disparando ali no contra-ataque. Falta não. Ele deu lateral pro peixe. Vamos encostar. É tua, Pit. Domina e toca, moleque. Isso. Porra. Levantaram. Segue ela com o Pit Bull. Vai pra dentro. Vai pra dentro, Pit. Capricha. Não, mano. Puxei errado, velho. E acaba o jogo, hein? 0x0 na Arena da Baixada. Não deu pra fazer uma boa partida, né? O time inteiro não criou. Furacão também não jogou bem. Lá vamos nós. E mais um jogo. Agora é classe caço, hein? Vila Belmiro. Sansão. São Paulo versus Santos. Bola. Boa, Pit. Vamos lá pra esquerda. Inverteram ela na direita. E foi maneiro. Aí Pit Bull de novo. Chama. De tabelinho. O pai corre. Só manda fechado. O aberto. De qualquer jeito. Mas acerta o passe. Soteudo não tocou. E aí tem o São Paulo chegando. Rames Rodrigues e Lucas Moura na tabela. Vai passando. Aliás, não é o Rames. Agora sim. Agora pro Rames. Aí ele manda uma sapatada dessa. São Paulo. 1x0. Mais São Paulo aí no segundo tempo. Luciano dominando. Girando. E fazendo o João Paulo fazer uma defesaça. Cara, e o São Paulo não dá sossego, hein? Tem mais um lance ali. Cobrança curta de escanteio. Pode até mandar pro gol. E é o que ele faz. João Paulo novamente. Vamos partir pro contra-ataque. Agora pode ser que a gente vai ter essa chance. Marcação ficou de frente. Pit Bull tocou. Chamou. Dominou. Bateu. Guardou. Guardou. Gol do Santos. Na pressão do São Paulo. Gol do Santos. É. O Peixão foi. O Pit Bull dominou. Levantou. E sapecou ela pra rede. Tá tudo igual no Sansão. O Mister Clássicos não falha. Ele sempre guarda o dele. E o Peixe ainda vem de novo. Boa, Pit. Fez ali o pivô. Escorou. Recebe de novo. Deixadinha. Agora contigo, Pit. Tocou a frente. Falta nele. Poderia estar dando a lei da vantagem. Não. Ele deu impedimento. Ele não deu a falta, cara. E marcou impedimento. Aí ele voltou no lance. Ele voltou, rapaziada. Ele voltou no lance. Não. Ele só deu o cartão mesmo. Que ridículo, velho. E o São Paulo tem essa cobrança de falta aí venenosa. Rames Rodrigues. É o segundo do São Paulo. O segundo dele. Mandou lá na gaveta. Olha aí. Juizão prometeu até os 50. Tem o Peixe acreditando ainda. A gente não pode perder esse clássico. Vamos lá, Pit Bull enraivado. Chegou. Penteou. Tentou. Espaço pra tocar. Aí não deu, né, pai? Aí não deu. Pit Bull brigando. Retoma. Tua mesmo, Pit. Só vai, cara. Manda pra correr. Toca essa. Posição legal do Peter. Peter garra. Pra dentro dos caras. Falta nele. Nada. Fim de papo. A gente perde na Vila Belmiro. Com dois aí do Rames Rodrigues. Pit Bull lesionado. Ai. Pit Bull lesionado. Ainda bem que temos amistosos Brasil. 1x0 na Bélgica. Pit Bull segue fora. O Brasil tomou 4x2 do Uruguai. E a liderança do campeonato volta pro Botafogo. O Corinthians também nos passou e tá todo mundo embolado. Até o Galo ali a mesma pontuação de 56. É, mano. Olha como tá cheio. Tá linda a fonte nova. Temos que voltar a vencer e vai ser fora de casa. Cruzamento fechado pro Soteu do Defesa. Tira Pit Bull. Chegava ali. Zagueiro já deu um tranco. Mandou a gente longe. Pit Bull tava sem equilíbrio. Bola com ele de novo. Prepara. Já esconde marcação em cima. Chama a tabelinha. Bota na frente o passe. Isso, garoto. Linha de fundo. Vai, vai, vai. Carrega mais um pouquinho. Manda essa com desvio. Pit Bull. Chegou escorando. Vai, pressiona. Vamos lá, cara. O Brigo Zagueira dá um balão pra frente. O Peixe tem a posse de bola. Soteu do. Vai tá chegando. Manda essa pro pai. Tabelinha. Toma Soteu do de volta. Já mandou. Pit Bull. Vai, Pinter Garra. Vai, Pinter Garra. Não deu. Bola no goleiro é balão pra frente. Peixe tá pegando toda a segunda bola. Pit Bull pediu. Mas ela não veio boa. Vamos. Vai, vai, vai. Boa. Tabela. Traz mais. Traz mais. Mais um pouquinho. Aê. Pit Bull. Preparou. Tocou. Recebeu de volta. Hum. Furamos. E caímos. Tentamos simular um pênalti. Juiz não foi na nossa. E tá aí o Bahia vindo pro ataque. Tá de fora da área. O toque ali. O domínio. Recebeu. Ficou sozinho. E ele perdeu. Mano, praticamente na pequena área. Ele conseguiu chutar pra fora. Costa aí, time. Compete. Compete. Isso. Matela na caixa. Já levantou. Já tirou do zagueiro. Pit Bull. Pit Bull. Obriga o goleiro a fazer a melhor defesa do primeiro tempo. E tem mais. Pit Bull pediu. Já dominou. Já caprichou. Bateu no canto. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Pit Bull. É chutão de fora da área. Seja de canhota. Ou seja, de direita. Pit Bull é rede, molecote. Olha aí. Lá no cantinho. Segundo tempo. Já tem bola de fora da área. Os caras estão querendo que o Pit mete mais um gol dali. Ele preferiu o passe. Vamos correr pra área. Quem sabe um chuveirinho. Pit Bull. Apareceu. Testou. Defendeu. Rebote. Quase a gente chega de novo. Tá querendo o jogo o nosso 9-9. Lançamento pro Marcos Leonardo. Vai sair sozinho. Bate pro gol. Espalma o goleiro do Bahia. Soteudo pega a sobra Pit Bull na parada. Vamos pra dentro. Vai pra dentro da marcação Pit. Carriu é falta. Juizão segue na vantagem. Ainda o Peixe. Vamos infiltrar. Tá na área o Pit. Esperou Soteudo. Ah, ele tava impedido. Dominando. Aí o Pit Bull. Lindo. Passe na direita. Só que o maluco testa. Devolve a bola pro Bahia. Aí tá me tirando. Pode ter o último lance. Pit Bull infiltrou. Recebeu ela no facão. Tenta o drible. Lateral. Juiz acaba. Vinde. Papo. Pit Bull. Dá a vitória pro Peixe. E o Botafogo perdeu o jogo. A gente ultrapassa os caras. Mas o Corinthians vence o Dermy contra o Palmeiras. 3x1. Então segue embalado. E agora o Galo nos saldos de gols também tá igualando com a gente. Mas como eles têm uma vitória a mais. Estão assumindo a segunda posição. E a gente segue em terceiro. E vamos lá senhoras e senhores. Vila Belmiro contra o Vozão. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a artilharia do campeonato. Tem Soteudo carregando ela. Esticou na canhota. Pit Bull na área. Bola fechada. Marcos Leonardo no rebote. Gol do Santos. Peter Garra. Mais um do Mostro. Mais um do Atileiro. Mais um do Homem. Gol do Santos. Esse aí até minha avó faria. E ainda bem que sobrou pra gente. Pit. Vai, vai Soteudo. Manda pro Pit. Boa. Linha de fundo. Carregou, cruzou na braba pro Marcos Leonardo. É gol. É gol, é gol do Santos. O segundo. Assistência do Pit. Gol do Santos. Posição mais do que legal. E cruzamento na medida. Vai dominando. Vai moleque. Vamos fechar Pit. Espera o cruzamento. É o segundo tempo já rolando rapaziada. Manda essa. Manda essa pro Pit. Pit na primeira trave. Eu rasguei ela de primeira. Mas pegamos embaixo, né? Ah, se não tivesse segurado tanto, sei não, hein? Já pensou um golaço desse? Pegando de primeira. Comendo o Pit. Boa. Três dedos aí do Pit. Garra pro Marcos Leonardo. E é o Pit vindo. Pit ali na área. Se pá, a gente já domina um chapéu ali. Cara, não era pra ter virado, mano. Era pra dar o chapéu de costas ali na marcação. Mas tá aí com o Pit. Vai ganhando. Ou perdendo. E sofrendo. Olha a falta. Cobrança já feita aí pro Pit. Tentou fintar. Conseguiu passar entre dois. Esdenha de fundo. Vai pra dentro. O Pit cortou. Caprichou. Explodiu na zaga do Vozão. Mas era o Pit encarando a marcação deles. E aí o Ceará vai pro ataque. E olha só. Gol do Ceará. É isso aí, ó. Gol do Vozão. O Kleber diminui o placar 2x1. Ainda tem mais uns 2, 3 minutos fora os acréscimos. Então bora segurar ela no ataque. E evitar qualquer surpresa do adversário. Vai recebendo essa o Pit. Já deu uma levantadinha. Tirou do William Aranhão. Pit. Vai de novo. Foi puxado. Foi muito puxado. A gente ganha. Vai de novo, Pit. Vai de novo. Pé de ferro de tudo quanto é jeito. Tenta na disputa. O time do Ceará perde essa. Tá aí, moleque. Uma assistência e um gol. Pit. Boa decidindo de novo. E a gente bate mais um adversário. Vamos lá secar os outros times. O Botafogo venceu. Mas a gente tá na frente. E era duelo Corinthians e Galo. O Galo vence por 1x0. E eles assumem a liderança. Se a gente tivesse mantido os 2x0. A gente estaria na ponta pelo saldo de gols. Então, mano, tá emboladaço esse campeonato. E o Grêmio conseguiu respirar com essa vitória. Mas a derrota que a gente fez o Ceará sofrer deu ruim pra eles, né? Estão na zona do rebaixamento com o Sport, o Tombense e o Guarani. Pitbull com 90 de over. 7,1 de média na pontuação. 48 jogos nessa temporada. Temos o duelo agora contra o Vasco. Na sequência, o primeiro das semifinais de Libertadores contra o Corinthians. Libertadores essa que tem Pitbull na frente com incríveis 11 gols marcados. Na artilharia do Brasileiro, ele disparou com 11 de frente pro segundo colocado. Pitbull tem 26. Deixou o Gabigol lá com 12 em terceiro. O Arrascaeta também. Cara, absurdo o Pitbull. Então é nessa pegada. Tamo junto sempre. Próximo episódio tem muito mais. Valeu, molecada.